Música Seu Antôniel, que mora no bairro Aparecidinha, esperou 29 anos por essa cartinha. O convite para receber a escritura da casa onde vive com a família. Finalmente esse dia chegou. É muito gratificante a gente ter o documento da nossa casa, que há muito tempo a gente se espera por este momento. Então hoje nós vamos estar realizando este momento, que é pegar o nosso documento. Uma pessoa sem documento não é nada, uma casa sem documento não é casa. Além do seu Antôniel, outras 39 famílias receberam a escritura que garante a posse do imóvel onde moram. A ação faz parte do programa de regularização fundiária de Sorocaba, um projeto da prefeitura com o apoio efetivo da Câmara Municipal. Muito importante o Legislativo estar junto com o Executivo, a importância do que o Manga, e o trabalho que o Manga vem fazendo, a gente tem que participar junto. Nada mais que nossa obrigação, fomos eleitos pela população e precisamos ajudar a população. A alegria é muito grande deles ter essa escritura. Então o trabalho do Manga é excepcional e pode contar com a Câmara de Vereadores. Ele sabe que o Cícero João sempre vai estar presente nos eventos e ajudando o que for possível na Câmara Municipal. O evento contou ainda com a participação da Banda Regimental da Polícia Militar. O presidente do Legislativo, o vereador Cláudio Sorocaba, que sempre trabalhou ativamente pela questão fundiária, comemorou mais essa conquista. Eu tenho um envolvimento muito grande na parte da revelação fundiária, porque esse projeto começou praticamente lá no meu bairro. Nós há 3.506 casas, nós conseguimos até hoje já regularizar a maioria delas, que o pessoal já tem em sua escritura e eu lembro no primeiro dia que nós entregamos a escritura, foi uma alegria tão grande dos moradores, porque você tem aquela promessa, ah, eu tenho um imóvel, mas você não tem a escritura, que é definitivo. E quando você recebe o seu título, de titularização do seu imóvel, isso é a melhor coisa. Para mim é uma grande alegria estar hoje aqui com os moradores do Aparecidinha, Jardim Josane, nessa região, para fazer essas entregas. Mas ele fez questão de apontar outras regiões da cidade que precisam de atenção. Nós vamos estar cobrando do governo municipal que dê sequência, porque nós sabemos que tem muitos bairros ainda que precisam ser regularizados. Nós temos lá o Quintai do Perador, que é vizinho do meu bairro lá também, que foi começado a fazer o cadastro lá e aí deu uma parada. Então nós queremos dar continuidade nesse bairro e terminar o Júlio Mesquita Filho também, para que nós possamos. Então esse projeto do prefeito é um projeto que está dando início, pontapé inicial, mas já é um grande sucesso do meu ponto de vista. Mas essa é só uma etapa de um projeto maior, que é o lançamento do programa Casa Digna Sorocaba, uma ação que vai garantir dignidade a muitas famílias. São mais de 50 mil documentos que nós vamos entregar para regularização fundiária e também para regularização da construção das casas das pessoas. As pessoas que moram há 20, 30 anos no lugar vão ter o direito de poder falar agora, não, realmente agora essa casa é minha. É um projeto que estava no nosso plano de governo e agora em parceria com a Câmara Municipal estamos realizando esse grande projeto Casa Digna para atender mais de 50 mil famílias em toda a cidade de Sorocaba. O secretário de habitação explicou como será feito esse trabalho, voltado principalmente para as comunidades de baixa renda. O Casa Digna vem ampliar o processo de regularização fundiária. Então o processo de regularização fundiária sempre parou na parte da titulação do imóvel. Agora nós iremos partir para parcerias com universidades, cursos de arquitetura, engenharia civil e serviço social, que os alunos precisam desse processo de extensão e estágio. Nós iremos trazer esses serviços para o bairro para que nós possamos legalizar as edificações. É o segundo momento, porque sem a legalização das edificações, as famílias não conseguem transmitir esse imóvel, não conseguem fazer um financiamento de empréstimo bancário para comprar materiais de construção. Então é uma ampliação. Além disso, nós temos uma terceira vertente, que será a urbanização de favelas. Então nós temos alguns núcleos já identificados e nós precisamos captar recursos, fazer os projetos e, posteriormente, conseguir com que o governo federal, que hoje, através do programa Casa Verde e Amarela, ele destina recursos para projetos de infraestrutura nessas áreas de ocupação sem nenhuma condição de saneamento. O presidente da Comissão de Habitação e Regularização Fundiária, o vereador Fábio Simoa, falou sobre a importância dessa entrega. O Poder Legislativo está para representar e para criar situações e mecanismos para desburocratizar as questões de regularização fundiária como habitação. Hoje vai ser entregue 40 títulos, que são sonhos de pessoas que estão morando num local mais de 30 anos e não têm a sua segurança jurídica. Então eles não dormem tranquilos. Então agora hoje o que vai acontecer é a importância muito grande nesse sentido. Vai trazer o quê? Vai trazer uma renda para o município, porque eles vão pagar seus impostos, né? E vai trazer valorizar o seu imóvel. E eles vão ter uma segurança jurídica no seu imóvel e vai valorizar ainda mais o que eles já têm. O vereador Cristiano Passos, que representa esta região da cidade na Câmara Municipal, fez questão de participar do evento. É importantíssimo pelo seguinte, Sorocaba tem aproximadamente hoje 20 a 25% de pessoas que não têm moradia. São pessoas que dependem, moram de favor ou alugam nesse caso. Também temos outros casos piores. São pessoas que são aproximadamente 830 que têm nos dados, que moram na rua. Todos os dias no gabinete você recebe ou uma pessoa ou um telefonema, uma mensagem falando sobre um projeto semelhante a esse. Porque é uma necessidade básica, moradia é uma necessidade básica. E a gente acaba tendo que falar para as pessoas o seguinte, vamos chegar lá, vamos cobrar o Poder Executivo, vai ter um programa que vai ajudar. Eu creio que chegou o momento. O vereador Vinícius Zaiti reforçou o compromisso de atuar ativamente nas questões de regularização fundiária durante o seu mandato. Eu tenho certeza que Sorocaba vai ganhar muito. E não só essas 40 pessoas que estão sendo hoje premiadas com a sua regularização, mas de todas as pessoas que necessitam dessa regularização fundiária em nossa cidade. Até o final do meu mandato, eu vou lutar diariamente para que todas as pessoas da nossa cidade sejam premiadas com isso. Para o vereador Vitão do Cachorrão, que sempre lutou pela regularização das moradias, é um momento para se comemorar. Mas lembra que ainda há muito por fazer. São mais de 50 mil sorocabanos que ainda não têm a sua escritura. E tenho certeza que hoje começa o início de uma nova história. Muitas pessoas, quero que todos, não deixem nenhum de ficar sem a escritura. Vou continuar lutando. Já fui da comissão de habitação no mandato passado e exigi, pedi para os colegas para me ficar esse ano também. Porque eu sei do lugar, de onde eu vim. Das pessoas humildes. As pessoas que constroem com muito sacrifício. E só falta a documentação. Vou continuar lutando por isso.